E aí Laps Resurgência Um cais se aproxima da sua posição Vamos para a zona segura Sobreviva e os seus colegas caídos Vão remobilizar Qualquer ação que renda fogo Ajuda a trazê-los mais rápido Oh Tem um Tem um Dois Não vou chegar 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 Vamos voar Nossa Tira pra caralho Tira pra caralho Já derrubei o cara Tá dizendo tiro Tira Peguei o cara Tá dizendo tiro Não matem ele não Viado Tira pra caralho Tira pra caralho Tira pra caralho Tira Soldado inimigo por perto Não é Embroquei muito com Deus Só ia com vocês de lado Você que ta aqui Gabriel? Comigo Desce Sim 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 Já desce O que é mais? Tem que pegar uma arma. Trás de filar. Leva da senhora já. Trás de filar em cima. Vem em vivo ativo. Vamos ter que ser encontrados. Vá pro Fluxo. Ele é certo. Não tem frente aquela blindagem. Abaixo de mim, Gabriel. Ah, era você. Caralho, fudeu todos os tiros. Eu não tenho ele. Só rola. Acho que não tem mais ninguém com nós, Gabriel. Pra caixa. Eu vou poder comprar pilantinho. Eu quase matei, na minha frente. Pera aí, tô subindo. Tem escudo. Até embaixo. Ai, todo mundo perto. Eu não tô levando tiro. Matei. Eu não consigo. Vai estar muito longe. Prontou nego aqui no Gabriel, hein. Já levei três. Já levei três. Resurgindo. Vai atrás da vingança. Vai atrás da vingança. Vai atrás da vingança. Não dá. Eu tô com o último cara aqui. Pinga. 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 Vant e inimigo ativo. Na minha frente. Só rola ele. Derrubou os outros três. Muito bem. Tá lançando. O último. Ai. Ah, fodeu. O que foi? Vant e inimigo ativo. Já está perto de mim. Mas onde está a caixa, velho? Não sei também. Você não comprou? Eu não. Eu não tenho dinheiro. Você falou, vou comprar a caixa. Eu não. Eu falei, vai comprar a caixa. Eu não. Eu falei, vai comprar a caixa. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, vocês vão ver para lá. Vant e inimigo ativo. Então tá. Segura aí. Mais aqui. Os caras estão aqui de novo. Tô para fora. Tô indo para aí. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Agora ele vem indo para a sua direção. Entrega-me ao caminho. Juntos ativa. Tá em cima, mano. Vant e inimigo ativo. Ficou uma caixa de colete lá que os caras estavam abenando lá. Lançando o molotov. Não pode dar, mano. O cara está chegando. Marcando nova zona segura. Eu tô levando a três aqui, cadê? Você conseguiu pegar a munição lá? Sim. Piapo. Oi. Ah, a KG munició que estava lá não consegui. Não quero correr ali, tá? Não quero correr ali. Seguindo. Mano, eu quero saber da onde eu tô tomando tiro essa porra. Vant e inimigo ativo. Contato. Seguindo. Seguindo. Não, se eu sinto que nós vamos ter que andar, né? Nós vamos ficar aqui muito tempo ainda. Não, acho que é melhor já começar, né? A caixa de chupimento foi organizada. Aqui é placa. Vai ter o truco do lado. Atrás dela. Vai estar antes do que chegar. Eu já ia agora. Maruco. Tô primeiro fazendo esse contrato. Tô estregado. Vant e inimigo ativo. Próximo objetivo atualizado. Foi pra frente. E aí? Vamos andar ou não? Eu já tô na frente. Acabei de ir na frente. Ó, acabei de ir na parte de cima. Garei. Derrubbei Eu vou precisar que eles me levantem Hoje não amigo Tá quase morrendo já Tem 25 na luta, muito bom até agora Preparando mina anti-tanque Mina AT ativada Cara, aqui não pegou no dealt Mina AT ativada Preparando mina anti-tanque Nós vamos ter que andar Tem máscara, tem coisa pra cá Ó os returistas aqui Trocando Nave esquerda Tá, vamos passar e pegar eles pra frente Tem máscara sobrando aí Ó, coletão Alguém pega aquela blindagem Aonde? Eu peguei Eu peguei Alguém pega aquela blindagem Ó o coletão Alguém pega aquela blindagem Pregão Ó Mano, os cara tão tudo aqui em cima No rastro do inimigo Jogando fragmentação Isso não é de cobertura Não cobertura Não cobertura Calma aí, calma aí, calma aí Ah, é os cara que eu tô pingado antes Agora que já era A frente não tem gente, tá? Acabei de olhar Ainda dá pra ir no coletão Ó E aí, vai pelo túnel? Não tá nem ouvindo Não dá, não dá Desculpa Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá, já voltei Ó, quem lançou o Lebede O Lebede tá aqui nessa gente lá O tempo tá acabando Avança pra área 1 Lançando uma granada Tem que ter mais ninguém com nós Tem que ter mais ninguém com nós Preparando mina anti-dunk Ant inimigo ativo Tô vendo um pacote que te ajuda Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, ali, ali, ali Tem um cara ali, tem um cara ali Tem um cara ali, tem um cara ali Mais um cara ali Eu quero que sorte fora Eu quero que vai cair em cima de você, Gabriel Olha a explicaçãoianeta Gra- disturba, gra- disturba, gra- treeactive Pera-exclico Verazim de comprar um revive o cara já quer que eu gasto Da onde eu vou? Sei foi a snipada Ó, cá a chama do seu industrial Gil pega aquela blindagem e vamos para a próxima luta o ataque aéreo, algo marcado. Mamba, Jumbo, recebido. Ataque de dispersão ativo o barba, já acorda. Nossa, tomei um minuto, porque ta na cadeira, pelo menos. Ah tá, as casas aqui, se for que pulo. Cheguei. Cheguei. Ah não, Leite, tem isso por você, tem isso por você. Alvo marcado pra cá. Tô levando tiro. Ataque aéreo, de dispersão ativo. Atenção. O cara veio me pegar. Tô com você, Leite. Fechou uma casinha aqui, ó. Mano, tem gente pra caralho na prisão. Vai entrar buraco? Calma aí, não vê onde vai fechar. Vai fechar agora. Agora é. Um buraco direto, dentro do buraco. O carro está se aproximando. Você alocando a zona segura. Correu pra dentro, o outro está em cima. Eu vou entrar até. Eu vou entrar aqui, ó. Tô dentro. Tô na mira dele. Mais uma baixa. A gente pulou com a janela aí. Pegamos. Não. Eu tô dentro do buraco, buraco. Calma. Vem cá vai. Não, então. Ainda fica ele comigo. Vai. Volta. Veja ele. Fecha por mina. Mina AP ativado. Cai da onde você mesmo? Não, já caiu. Caiu lá na beiradinha. Tem ó, caixa de colete. Tem uma caixa de munição. Alguém precisa? Não. Não. Tô de boa. Ó, os caras vão vir pelas costas aqui, gente. Pega a blindagem ali, solta quem tiver que soltar. Eu tenho uma loja, hein? Minas AP ativado. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Aqui, a disposição serve. Ó, tô olhando costas, hein? Isso. Beleza. Eu tô com o Victor aqui. Ah, agora é a hora de abrir a latinha mesmo. Agora é a hora de abrir a latinha. Tá certinho? Tocou a outra mão, hein? Ah, cala a boca já. Meu fiel escudeiro tá na minha frente aqui, ó. Ah, agora é a hora de abrir a latinha mesmo. Eu tô com o Victor. Acaçada, galera, para. Eu tô mirando, tem um dragão olhando pra mim, é sério. Tem um dragão dourado, eu tô mirando. Bom Victor. Ó, é nós contra dois, hein? Caralho, você viu quantos eu já matei? Ô, tá aqui, ó. Tá por cima. Esse vai na prisão. O cara está chegando. Nossa, dois? É dez ou doente? Por que você veio comigo? Porque não deu, viado. Deve ter um grupo ir embora ali. Presta atenção, babaca. Vitória, foi pra isso que você treinou. Que isso, pai? Cala! Mano, eles mataram sete. Desculpa, você. O que? É, mas também fez o novo. Deu aqui. Vai, 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 vai. É, abre, não é, tia. Não, não, isso é maravilhoso. O que eu passo pelo decoraio em seguida? O que eu passo pelo decoraio nesse vídeo? Só bora ele pra matinha. Não tem nem, né? É, é, é É, é É, é 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